Mãe, que visita? Sempre morou aqui? Sempre morou aqui Sempre nessa casa? Quem construiu? Meu esposo, depois de casa ele construiu Mas a senhora morava mesmo nesse terreno aqui? É Não, na primeira casa eles caem na frente Ah, a primeira casa foi embora? Por que? Caiu o barranco E era alto assim? Vamos entrar um pouquinho? O barranco foi levando e aí nós fizemos pra cá Com licença Podemos entrar na sua casa? Pode entrar E luz elétrica tem a quanto tempo? A luz elétrica está desde 2005 E antes como é que era? Era só a luz da vela mesmo E aí não tinha geladeira? Tinha geladeira não Como é que são essas rolas tudo? Era do gelo, assim na casa de isopor né Quando a gente podia comprar gelo Comprar na casa de isopor Quando não podia era sal mesmo Salzado né? Salzado né? E como é que faz quando toda a água sobe o fazenda da casa? A gente tem que fazer tipo maromba, maromba que chamam né? O que é isso? A gente coloca uma prega aqui, uma salva aqui e bota umas pontes pra gente andar Que altura ficou mais ou menos a maromba? Aqui nessa cinta aqui ó, na parede, está aqui ainda ó Então tinha que agachar a cabeça Aí a gente teve que fazer a maromba aqui em cima né? E a gente bate a cabeça aqui Nossa senhora lembra quanto tempo demorou pra construir a casa? Uns quatro meses Quatro meses? E aí você estava morando na outra ainda? Na outra é Na outra é Antigamente Lá lá Sei Mas já estava sabendo que ia cair? Ia cair Aí já estava caindo lá né Próximo a casa já Aí fomos de manchão daquele e fomos fazendo essa Sei Quem que escolheu as cores aqui? O seu marido ou foi a senhora? As cores? É A gente mesmo É? A minha filha Ah sua filha É E é normal assim? As casas de um modo geral são assim coloridas por dentro? É É normal Normal é E hoje já tem televisão né? Já tem aí uma 42 né? Tem da ladeira né? Tem bomba pra puxar água de lá da beira pra casa E a gente carregar com a água né? Ah antigamente tinha que carregar água Carregar água porque não tinha energia né? E agora? Agora tem a bomba de puxar água lá da beira Pra gente lavar roupa A senhora acha que acostumava morar num outro lugar? Se eu acostumava? Acostumava Aonde que você queria morar? Eu queria morar assim numa terra firme né? Por quê? Por causa da lagação aqui é muito ruim e está se acabando também né? Tem sim O terreno já está cada vez chegando mais pra... Que tamanho tem o terreno aqui? Aqui tem 50 por 60 E vocês plantam o quê? A gente planta... A gente planta... Cebolinha... Cheiro verde... Pepino... E o barco vem pegar aqui? Ou vocês levam lá? É... O meu esposo leva... A vendê-la... Na feira Vende onde? Na feira moderna... Mandar uma moderna E dá pra viver disso? É... 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 É...